Aqui no estado, os gaúchos estão consumindo menos gasolina. Pelo menos é o que indica um relatório divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. Conforme a ANP, o volume de combustível comercializado no ano passado foi 3,7% menor na comparação com 2017. Entre janeiro e dezembro do ano passado, os gaúchos consumiram 3,4 bilhões de litros de gasolina. Embora elevado, o número representa uma diminuição de 3,7% na venda do combustível. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul comprou mais gasolina que a média nacional. No Brasil, a queda na comercialização do combustível em 2018 chegou a 13,1%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Para o Sul Petro, sindicato que representa os postos aqui no estado, a greve dos caminhoneiros foi determinante para a diminuição nas vendas de gasolina.